Salve, salve, rapaziada! O Colecionador na área e o Critics acaba de anunciar um novo Everdrive para a Mega Drive Com um custo-benefício bem mais acessível e com uma proposta diferenciada de todos os outros Everdrives que ele já lançou Será que esse Everdrive novo, ele é pra você que é jogador casual? Bom, você confere agora no canal do U Colecionador A gente mostra aqui na tela, ó, é o Open MD, não, o Open Edge, né? E o que seria isso, Colecionador? A gente vai dar uma lida na matéria, né? E vamos fazer algumas suposições sobre o que esse novo Everdrive pode fazer futuramente, tá? O Critics, fabricante do Everdrive, lança um cartucho de ROM Genesis Mega Drive a 40 dólares, tá? Tá aqui o Open ED, né? E tá aqui uma arte aqui bem bonitinha Eu gostei pra caramba porque lembra muito o modelo do Mega Drive 2, a caixa, tá? E tá aqui, vamos dar uma lida aqui, ó Não há recursos sofisticados que os cartuchos modernos geralmente têm Então não compre esse dispositivo a menos que tenha certeza do que entende o que é Diz a página oficial do produto do cartucho Como observado anteriormente, o cartucho não tem seu próprio processador ou FPGA Ele usa apenas memória lógica e discreta Bom, o que isso quer dizer, Colecionador? Não tem um processador? Não, né? Esse Everdrive, ele é um Everdrive aberto, tá? Então eu vou colocar, vou mostrar aqui algumas imagens, tá? Esse site aqui, ele deu um Ctrl A, Ctrl C do site oficial Então eu vou mostrar aqui primeiro o cartucho pra vocês aqui, tá? Esse é o Everdrive, olhando assim, aparentemente ele vem sem bateria, tá? Isso já impossibilita você de salvar jogos, né? Mas ele é um Everdrive mais pra programadores, mais pra entusiasta Jogador casual igual eu e você, assim Acho que não faz muito sentido comprar esse Everdrive Mas ele é mais em conta, tá? Comparado aos outros, tá? E aí ele diz aqui pra gente ir no site oficial Então a gente entra no site oficial aqui, ó Temos aqui o site Everme, né? Temos aqui as especificações O OpenED é um cartucho Genesis Mega Drive com código aberto Muito simples e barato Entendeu o que eu falei? Código aberto? O que isso quer dizer, colecionador? Isso vai abrir oportunidades pra programadores mexerem nesse Everdrive E aí tá lá, o cartucho não tem o seu processador ou FPGA Uma das coisas bem interessantes É que uma vez que ele não tem o seu próprio processador Nem o seu FPGA, né? Programadores vão poder colocar os seus próprios processadores e FPGA Fazendo assim, podendo assim expandir esse cartucho de Mega Drive Como a gente já sabe que a tecnologia FPGA Ela simula qualquer outro tipo de hardware Seria possível a gente simular aí o Atari Simular aí o Game Gear com perfeição Simular aí o Super Nintendo rodando diretamente no Mega Drive Ah, colecionador, se rodar Super Nintendo no Mega Drive via FPGA Tu já tá emocionado, tu tá vacilando demais Bom, olha, esse aqui é um cartucho com código aberto É mais fácil eu entrar na sua casa se a porta estiver aberta Então, pra programadores é uma excelente oportunidade pra explorar O Cricks, eu acho que ele tá sendo visionário aqui Se alguns programadores começarem a explorar Tecnologias, programações, formas de utilizar esse hardware ao máximo Futuramente o Cricks pode dar um Ctrl A, C e V E vender um Everdrive mais poderoso pra gente ainda E quem ganha é só a comunidade, né? Mas vamos ver aí, né? Ele é construído no estilo old school Usando apenas memória e lógica discreta Ou seja, ele é bem simples mesmo Ele vai vir só com o básico O design do cartucho usa o mínimo absoluto De componentes barato Ou seja, o Everdrive baratíssimo Mais barato que isso é a China copiar esse Everdrive E vender esse Everdrive aí A preço de banana Mais barato que só se a China der de graça, né? Não há recursos sofisticados Que os cartuchos modernos geralmente têm Então não compre esse dispositivo A menos que tenha certeza do que entende do que é Se você não é programador Se você não é entusiasta Se você não é um cara que gosta de mexer Eu acho que não é interessante você comprar esse aí, tá? Tem as especificações e tem o preço também Tem umas fotos que eu vou mostrar pra você Antes já se inscreve no canal Deixa seu like porque isso me ajuda demais Combinado? Se você acha que o meu trabalho vale a pena Considere se tornar um membro Ou então ajude o canal com o Pix, o colecionador Qualquer valor ajuda demais E isso fortalece o rolê Combinado? E aí eu mostro pra vocês aqui, ó Ele tem um mapeador suportado, tá? ROM 4 MB A maioria dos jogos funcionam nesse modo Então assim A maioria dos jogos Geralmente é 99% dos jogos vão funcionar, tá? É, só que aí entra um outro mapeador ali Que é o 2 MB mais RAM Eu acho que é 2 MB, tá, gente? Se eu tiver errado, por favor, me corrija no comentário Porque eu tô aqui pra aprender também, tá? Deixa eu ver Por que a música não tá tocando? Eles estão 2 MB mais RAM Alguns jogos com bateria de RAM E tem ali o ROM de 4 MB mais RAM Exemplo Beyond Oasis e Sonic 3, né? Aí mais abaixo tem uma especificação bem legal Quando você liga a energia Você liga o console, né? O cartucho pode iniciar tanto no menu Quanto no jogo No último jogo jogado Isso é normal de alguns everdrives Precisa resetar pra retornar ao menu E um dos pontos que a gente tem que ressaltar É o quê? Porque quando você Tem um everdrive Que ele é código fonte aberto Eu mesmo Se eu fosse programador Eu poderia criar o meu próprio menu Eu posso modificar Porque tá aberto Caramba, deixa a porta da sua casa aberta Pra você ver Se amanhã A sua sala A sua cozinha vai tá do mesmo jeito Não vai, né pai? A galera vai fuçar E aí a gente tem o quê? O cartucho não tem função de backup De SRAM Então cada novo jogo Pode substituir os salvamentos Da SRAM do jogo anterior Ou seja, você vai jogar ali um Sonic Salva ali na terceiro mundo Depois você vai jogar um NBA E o NBA vai apagar o seu save do Sonic Pelo menos acho que foi isso que eu entendi, tá? E aí a gente tem aqui um pouquinho As imagens que eu falei pra você Ia mostrar pra vocês Só que assim Você esqueceu de deixar o like Esqueceu de compartilhar Ajuda nós aí, pai Se inscreve no canal Dessa força E aí a gente vem aqui O senhor Bexiga Dá uma licencinha pra eles aqui Eles estão, senhor Bexiga É, canal do colecionador tá voando Tá ali, ó Eu achei essa arte muito foda Porque lembra o cartucho As caixas do Mega Drive 2 Achei muito bonito, tá? E aí a gente vem aqui Deixa eu ver, clicar aqui, ó Tem o cartucho O cartucho assim Ele é bem simples Só que no site Ever me Everdrive me Ele tá custando 29 dólares, tá gente? 29 dólares Não são 700 reais Mercado Livre São 150 reais Na conversão direta, tá? Com um postinho Ou outro ali Chegar a 300 reais No máximo Tá bom, tá? Não precisa chegar A 700 mil reais No mercado livre não, tá? Senão a galera vai detonar E aqui tá o chip também Do Everdrive Eu gostei pra caramba Né? É... Antes Eu gostaria até de falar Que eu tenho 13 Everdrives de Mega Drive Então meio que eu tô um pouquinho Aprofundado nesse rolê aí Porque eu curto muito Né? E um novo Everdrive Ele é uma... Uma experiência nova Só que esse aqui Ele é mais pra programadores Ele não é pra pessoas comuns Minha coleção aqui Né? Vamos aguardar um pouquinho A situação aí E assim A gente vai trazer review Dele aqui no canal Por isso é importante Você se inscrever E deixar seu like Né? Esse Everdrive Ele é mais pra programadores Você que quer ter uma experiência Mas não quer entrar Nesse monte de problema Nesse monte de informação aleatória Compre um Everdrive chinesinho Ele já vem completo Roda tudo E você não vai ter preocupação Nem dor de cabeça com nada Tá? Esse Everdrive É mais pros caras Que vai mexer Vai fuçar Vai trazer coisa nova Vai fazer o Mega Drive Brilhar de uma outra maneira E é claro A comunidade vai ganhar com isso Por quê? Porque daqui a um, dois anos O Clix vai ver Todas as tecnologias Que já foram investidas nele E o Clix vai trazer Pro próximo Everdrive deles Né? E agora Assistiu esse vídeo Até o final Digita a palavra Everdrive Que eu vou deixar um like Um coraçãozinho Vou deixar os últimos vídeos do canal Os cards estão na tela Não se esquece de curtir Compartilhar Comenta qual que é a sua opinião Você acha que vai dar bom Esse Everdrive Mais barato de todos? Você acha que a China Vai conseguir copiar Vai fazer igual De tão barato que é E vai ser mais barato ainda? Nós vamos ficar por aqui Um forte abraço E nos vemos No próximo vídeo Uhul Uuuuh Ooooooh!